Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e Arcebispo de Aparecida, Cardeal Dom Raimundo Damasceno Assis, o Vice-Presidente Arcebispo de São Luís do Maranhão, Dom José Belisario da Silva e o Secretário-Geral e Bispo Auxiliar de Brasília, Dom Leonardo Steiner, visitam o Vaticano desde a última segunda-feira. O ápice desta viagem foi a audiência que tiveram ontem com o Santo Padre. Esse encontro é um sinal da nossa comunhão profunda com o Santo Padre, o sucessor de Pedro e pedimos a sua bênção apostólica para a CNBB, para nós, para todo o Brasil. E também foi um momento em que nós pudemos informar ao Santo Padre, ainda que muito brevemente, os principais, digamos assim, trabalhos, atividades que a Igreja no Brasil está desenvolvendo nesse momento. Essa é a primeira vez que a atual presidência da CNBB, eleita na última Assembleia em maio deste ano, faz uma visita oficial à Santa Sé. Nós apresentamos um pequeno relatório da última Assembleia da CNBB, apresentando especialmente as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja do Brasil. E um outro assunto que nunca podia faltar é sobre a Jornada Mundial da Juventude. A nossa jornada já começou. A cruz e o ícone de Nossa Senhora foram acolhidos em São Paulo e estão percorrendo todas as dioceses. O presidente da CNBB falou de novidades apresentadas ao Papa Bento XVI. Falamos também com o Santo Padre sobre a preparação que nós estamos fazendo para celebrar os 50 anos do Conselho Vaticano II, uma comissão já organizada para essa finalidade. Estamos pensando em uma nova edição do Catecismo da Igreja Católica, uma vez que vamos celebrar também os 20 anos do Catecismo, do lançamento do Catecismo da Igreja Católica. E como um dos frutos também do Conselho Vaticano II. Nestes dias, os bispos passaram por quase todos os departamentos da Igreja. Essa Igreja no Brasil não vive isolada. Ela vive em comunhão, ela vive em unidade. Ela vive em comunhão com a sede Pedro, mas vive em comunhão com todas as igrejas. E essa visita expressa esse desejo de comunhão, expressa esse desejo de unidade.